O museu conta com mais de 400 peças que vão desde répteis de crocodilos até dinossauros, evidências de répteis pré-históricos que viveram naquela região. O paleontólogo e sua equipe já estão em plena atividade em busca de novos fósseis. Tá certo, meu amigo? Vamos encontrar seus parentes! Você pode fazer as perguntas mais mirabolantes e mais escalafobéticas. Pois, para responder a todas essas perguntas, nós trouxemos nada mais, nada menos, menos do que um paleontólogo de verdade! Lembrem-se, um paleontólogo não é um arqueólogo! Ainda existem dinossauros vivos? Sim, ainda existem dinossauros. Aquele grande meteoro que caiu na Terra e que acabou com a vida de vários tipos de dinossauros deixou escapar um grupinho, que é o grupinho das aves. Então, quando você está andando por aí e vê uma galinha, um pombo, não precisa ter medo, mas é um dinossauro. Todos os dinossauros são répteis? Sim, os dinossauros pertencem ao grupo dos répteis. Então, ele é parente dos crocodilos, das cobras, dos lagartos. Então, sim, os dinossauros são répteis. Como é que vocês sabem a cor dos dinossauros? Quando a gente vai para o campo, a gente desenterra ossos, várias coisas, mas as cores, às vezes, a gente não tem como saber. Então, a gente usa as cores dos animais atuais para tentar descobrir como eram os dinossauros antigamente, com base onde eles vivem e o tipo de ambiente que eles viviam. Bom, pessoal, nós aqui do museu, a gente tem vários ossos. A gente vai para a campo, a gente escava e traz esses ossos de dinossauros para o museu. Então, agora, a gente quer que vocês venham até o museu para ver esses ossos e ver de perto como eram grandes os dinossauros e como é legal o mundo dos fósseis. Agora, pessoal, nós vamos fazer uma viagem no tempo. E contar uma história que aconteceu há milhões de anos atrás. Quase um. Quase dois. Quase três. O tempo perguntou para o tempo. Quanto tempo tempo tem? E o tempo respondeu para o tempo que o tempo tem tanto tempo. Quanto tempo tempo tem? O tempo perguntou para o tempo. Quanto tempo tempo tem? E o tempo respondeu para o tempo que o tempo tem tanto tempo. Quanto tempo tempo tem? O tempo perguntou para o tempo. Quanto tempo tempo tem? E o tempo respondeu para o tempo que o tempo tem tanto tempo. Quanto tempo tempo tem? Essa história começa aproximadamente 65 milhões de anos atrás. A Mabilis, uma pequena tartaruga, passeia tranquilamente pelo regato. Tânus, o implacável, procurando algo para comer. De repente, um encontro. Ou não! O que será que vai acontecer? Ficaram amigos e andaram juntos por muito tempo. Até que... Essa foi só uma das muitas histórias que vocês podem conhecer. Chama os amigos, amigas, parentes, familiares. Chama todo mundo para conhecer o Museu de Uxoa. A gente se encontra lá, pessoal. Um beijo, flor e tchau! Rua! Hei! Arriba! Fala não, porque com 65 milhões de dólares... Hei! Arriba! Acabou!